Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, o notício de hoje é o seguinte A produção do Xbox One e do Xbox 360 pode ser diminuída ou até parada É, isso foi nos recentes dias porque teve uma reunião de investidores da Microsoft E eles não estavam satisfeitos com os números que o Xbox One vai apresentando A gente sabe pela história que a Microsoft dá muito pouca atenção para o seu console anterior Ou seja, o 360 já está vendendo muito pouco no mundo todo desde que o Xbox One saiu Mas o Xbox One não atingiu as expectativas que a Microsoft tinha E aí o que eles resolveram fazer? Resolveram parar, diminuir ou até parar a produção do Xbox One Porque tem estoque demais, eles não estão conseguindo mover tantas unidades Quando eles achavam que queriam, pelas estatísticas, pelas projeções feitas Provavelmente já fabricaram mais de 8 milhões de Xbox One Eles enviaram para as lojas 5 milhões desde quando foi lançado o Xbox One Então eles teriam 3 milhões no armazém, lá no estoque da Microsoft Fora todos que estão nas lojas e que não foram vendidos ainda Bom, eu acho que, obviamente, a Microsoft não atingiu as metas que queria com o Xbox One até o momento Não, não atingiu Mas eu acho que isso se deve mais ao fato de que em menos de 6 meses a Microsoft fez 3 Repito, 3 Xbox One diferentes Certo? Ele fez o Xbox One Day One Edition, aquele com a caixa preta Ele fez o Xbox One normal, aquele com a caixa verde E ele fez o Xbox do Titanfall Fora as outras, que teve uns bundles menores que ia com Forza Que ia lá com Rise Para a Europa eles fizeram o que vai com FIFA E todas as caixas eram diferentes E isso a gente conhece o SKU, os custos que se chama Cada SKU que tem é uma coisa diferente Então eles fizeram para o Day One Eles não conseguiram vender tudo no Day One Mas eles não podiam ficar empurrando esse Day One para sempre Porque eles tinham que dar a impressão de que tinha que vender tudo no Day One E não vendeu tanto que se for na Amazon agora Eles tem em estoque Aquele Xbox One com a caixa preta Aí tem o Xbox normal com a caixa verde Que esse é o que provavelmente mais vendeu E aí chegou o do Titanfall Pô, quem em sã consciência Olha só, me explica Quem em sã consciência Tá? Vai comprar o Xbox One hoje, lá nos Estados Unidos E vai escolher o bundle com o Titanfall No mesmo preço do bundle do Xbox One sem Titanfall Não vai Então aquele estoque anterior ao do Titanfall Não deve estar vendendo nada Porque todo mundo só quer comprar o do Titanfall Pelo amor de Deus, faz todo sentido Então eles geraram Eles acabaram produzindo demais Para ter de todos esses diferentes E acabou acumulando muito Além de eles não terem conseguido vender Tudo que eles gostariam de vender Eu acho que Sim A Microsoft não vendeu tudo que achava Mas eu acho que fazer tantos modelos diferentes Em tão pouco tempo Saiu há 6 meses E tem 3 modelos Tipo, a cada 2 meses eles lançavam um modelo novo Lembrando que você lança um modelo novo E depois você tem que voltar com o modelo básico Que é, no caso, aquela caixa verde Então Eu, assim Eu vejo muita gente Odiando a Microsoft Criticando Detonando Ela sai daqui A Microsoft tem que ir embora Que não sei o que Cara, eu concordo em muitos aspectos Que a Microsoft fez muitas coisas Obscuras na sua história Não só com o Xbox Mas na história inteira Da Microsoft Se você for pesquisar a história da Microsoft Você vai ver a história de terror Você fica bolado Ok? Certo Mas Mas Eu já cansei de falar aqui A gente não pode viver Em um mercado Onde só tenha Uma Né Um player Um jogador Eu acho que Quem odeia a Microsoft Deve Mas gosta de gaming Né Tem lá o seu Wii U Ou o seu Playstation 4 E gosta Ou o Playstation 3 Né Vocês entenderam E gosta disso Eles tem que torcer Para a Microsoft Continuar aí Porque se a Microsoft Fracassar E resolver sair do mercado De videogame Que é uma opção Eles podem tomar isso Se eles acharem Que não está valendo a pena É Vai ser muito ruim Para todo mundo Porque na situação atual Atual hoje Se a Microsoft Sai do mercado A Sony ia explodir Né A Sony ia dominar Que nem na época Do Playstation 2 E na época Do Playstation 2 Foi tudo bem O que eu acredito Que se isso acontecesse agora A gente ia ficar Uma geração Do Playstation 4 boa Agora a próxima geração A gente já está fodido Que a gente está Na mão de uma empresa só A Nintendo Está aí com o Wii U Mas ela não está conseguindo Competir Né Diretamente E Três concorrentes Melhor do que dois Certo Nintendo e Sony Tudo bem A gente já viveu gerações Que só tinha eles dois Mas Mesmo assim Quanto mais gente No mercado Melhor Veja só tudo Que a Microsoft Com o Xbox 360 Trouxe para a gaming Sabe O que forçou As outras fazerem O grande foco No online Muito O desenvolvimento fácil Para os consoles Boa relação Com os touchpires Então Óbvio Que todas as empresas Fazem coisas negativas E coisas positivas Então Mas a gente tem que celebrar As coisas positivas Eu não quero E nem imagino O mercado Sem a Microsoft Porque tem outra também Se a Microsoft Sai do mercado Por algum motivo Né Porque ela não está Conseguindo vender Pode sair A confiança Dos investidores Do mundo inteiro No mercado de games Vai para o ralo Que tipo A Microsoft Uma gigante Uma das maiores empresas Do mundo Achou que não era lucrativo Aquele ramo O mercado de ação Funciona assim E aí a gente poderia Ter menos investimento Na área dos games E aí ia ser ruim Para todo mundo Então Eu acho que a Microsoft Tem que botar Get your shit together Né Uma expressão usada De raciocinar Parar de ficar fazendo Bando adoidado Né Porque óbvio Que fazendo aquele Bando do Titanfall Ele vai fazer As outras unidades De Xbox One Ficar paradas Não vai vender nada Até acabar Todos os Titanfall E aí fica meio Que num dilema Né Pô Vou fazer mais Porque isso aqui Está vendendo Mas aí não vende O anterior E fica lá Estocado Parado Então a gente tem Que se organizar Tem que Né Tem que Não sei Não sei O que vocês acham Que a Microsoft Deve fazer Para conseguir vender Isso tudo aí Porque parar a produção É um É um mau presságio Sabe E é isso que eles vão fazer Porque Eles vão acabar Perdendo dinheiro O videogame parado Lá há um tempão Vai desgastando Vai dando problema Não pode Tem que Ter uma circulação O que vocês acham Comenta aqui embaixo Tá bom galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos Todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adiciona os vídeos Favoritos se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu